Bom dia, Mauro dos Santos, Ricardo Júnior, perguntou aqui no grupo, eu achei muito legal a pergunta, né? Por isso que eu falei, deixa eu ver, fiquei curioso para ver o gráfico junto contigo. Azul 4, a 8,50. Vale a pena comprar ou gasto meu dinheiro com outra coisa? Então, vamos ver o gráfico. No gráfico, mostra o seguinte, gráfico mensal. Então, o que eu posso dizer é, vamos dar uma olhada nas tendências. Deixa eu pegar o lápis aqui. Porque, então, quando ir, perdeu o fundo. Aqui, o fundo anterior. Mas está quase, perdeu o fundo. Então, uma coisa que acontecia muito comigo, quando eu tinha uma tendência de baixa, né? Que eu achava que ir, aí eu comprei, não, perdi a fundo. Aí, se você subir, vou comprar, aí perdi a fundo. Então, isso aqui, para mim, é uma tendência de baixa. E mesmo com essas tentativas de subir, eu entrava exatamente no carregamento, né? Mas aprendi. Então, eu parei de tentar comprar nessa, acho que vai, perde fundo, para fazer o oposto. Parece que vai cair, mas rompeu o topo. Parece que vai cair, mas rompeu o topo. Que é a tendência de alta. Então, o que eu quero, o que eu quero ver aqui, é uma reversão de tendência, pelo menos nos gráficos menores. Esse aqui é o mensal. No semanal, você consegue ver também, ó. Tenta subir, perdeu por pouco aqui. Tenta subir, mas aqui perdeu bem. Então, mesmo se tentar subir, a tendência, e cuidado com... Não sei se vai subir, vai lá para cima, mas eu me acostumei a... Não é porque tentou subir que eu vou entrar. Isso é uma coisa que eu não faço mais. Não sei se vai ou não vai, mas mesmo se subir, a tendência ainda fica sendo de baixa. Então, no semanal também, no mensal também. E vamos ver aqui no diário. No diário. Tentou subir, caiu. Tentou subir... Nem vou contar isso que é uma tentativa de subir. Não pense aqui direto. E caiu. Resumindo aqui. E mesmo se tentar subir, ele não vai ter isso aqui, ó. Topos e fundos ascendentes começaram a subir. Vamos puxar um pouquinho para cá. Então, o que eu preciso ver é algum deles, vamos supor aqui no diário, para que não perca o fundo e comece a romper topos. E no diário também. Então, no mensal não, no semanal não, no diário também não. E no... Ficou de lado aqui, ó. Então, lateralizou no fundo. Quando ele cai e lateraliza no fundo, eu vejo com um viés de baixa, né? Um jeitão de baixa. E a baixa aconteceu aqui. Por que eu vejo com um jeitão de baixa? Porque é diferente. Eu vejo ele querendo romper topos. Se ele estivesse aqui em cima, ó. Ai, será que lateralizou no topo. Será que rompe o topo? Ganhou força e está segurando. Então, eu diria, olha aqui, buscando aqui bonito. Está lá em cima, né? Não, aqui, quando você olhava no 60, ele estava lá embaixo e acabou perdendo. E mesmo que... Vamos puxar para cá. Volte, como falado nos outros gráficos, funciona para esse também. Mesmo que ele volte até a região... Eu gosto dessas linhas aqui, que são médias, né? Mesmo que ele volte até a região das médias, ele não tem topos e fundos ascendentes. Então, oxe, mas caiu bastante. Eu acho que vai dar uma recuperada. É, a bolsa inteira caiu bastante. Tem muita gente esperando uma recuperada. O que eu gostaria de ver em alguma coisa, nem que seja o gráfico de 60, que é esse aqui, 60 minutos, o famoso 1 hora. Eu queria ver se volta. Eu preciso de algum deles mostrando que o mercado começou a ser comprador. Por enquanto, o que eu vejo nesse mercado da Azul, é que o mercado, pelo que parece, não está interessado. Volte, mas ele pode ficar interessado? Daqui a 5 minutos, ele sai subindo? Pode. Mas tem uma coisa. Ou eu compro agora e falo, ah, o mercado que vem atrás de mim, ou eu espero o mercado e eu vou atrás dele. Para ele comprar e o mercado vir atrás de mim, não sei se é uma boa ideia. O que eu vou esperar é o mercado dar algum sinal de que teve uma reversão e não é uma subidinha. Ah, ele vai ter uma subidinha. Já expliquei que das subidinhas eu só me ferrava, né? Então, eu não quero só a subidinha. Ah, mas eu quero que você repique aqui, ó. Para mim, já é legal. Tá, perceba que você é um pouco mais de risco, né? Você está comprando na tendência de baixo. Eu sou mais amadorzão. Não quero arriscar assim. Eu preciso ser mais conservador. Eu vou esperar ele fazer pelo menos topos e fundos ascendentes nos 60. Tá? Lógico, cada um tem a sua... Tem o fechou fora, fechou dentro. Setup da Paula. Esticou muito. Está fora da banda de Bollinger. Tem vários jeitos aí, setups. Olha o famoso, quem quer comprar, compra, né? Aí você acha um motivo. Ok? Você acha um motivo. Mas, graficamente, olhando, por enquanto, eu não consigo pensar em compra num negócio que tem tendência de baixa nos quatro gráficos. Se pelo menos um deles, os 60, lógico, para trade curto, o diário para trade um pouco mais longo, semanal para mais longo ainda, e mensal para mais longo ainda, mas eu prefiro que um deles começar a dar uma melhorada. Beleza? Abraço, bons trades. Depois, se for comprar, que também não está errado. Você fala, eu quero, o dinheiro é seu e, de repente, é uma oportunidade, ninguém sabe o futuro. Ah, eu comprei, eu botei uma era tendência de baixa, eu comprei e foi lá para cima. Pode? É lógico que pode acontecer. Se você comprar, a gente vai acompanhando e fala, poxa, que bom, boa sorte, que bom que deu certo. Beleza? Antes, próxima, eu vou dar sua pergunta.